Vamos falar sobre ameaça de trabalho de parto? Eu sou a doutora Edly Tourinho, médica obstetra, e hoje vim falar com você sobre esse tema super importante. Antes de nós darmos continuidade desse vídeo, eu quero que você pare um instantinho, clique aí no botão inscrever-se, ative as notificações para que você possa receber todo o conteúdo que estará aqui ajudando você a ter um parto super positivo. Curta esse vídeo, compartilha e não deixa de colocar os comentários nessa página. Fala para mim, você tem medo de entrar em trabalho de parto prematuramente? O que é uma ameaça de trabalho de parto? Por que eu vim falar com você sobre isso? Primeira coisa, eu vim falar com você sobre esse tema porque muitas mulheres com medo do que podem acontecer, acabam trocando os pés pelas mãos. E muitas vezes, profissionais inexperientes podem acabar comprometendo a continuidade da gestação por desconhecer o que pode acontecer quando uma mulher entra em ameaça de trabalho de parto. Para você que vai ficar comigo até o final, eu vou contar para você, nesse vídeo, a história de uma paciente minha que chegou no consultório com apenas 26 semanas de gestação, ou seja, entrando no sexto mês e ao ser avaliada já tinha 4 centímetros de dilatação e o que nós fizemos para que esse bebê chegasse ali pertinho do nono mês. Eu vou contar para você também a história de uma mamãe que veio comigo na segunda gestação e que me contou a história dela, que ela foi para uma cesariana porque já tinha dilatação do colo do útero, mas não tinha contração. Então fica comigo que você vai conhecer essas histórias e tudo que você vai aprender aqui, nesse vídeo, vai te ajudar a ter um desfecho positivo na tua gestação. Por que é importante nós falarmos disso? Porque hoje nós sabemos que a prematuridade é uma das principais situações que acontecem que pode comprometer o desenvolvimento desse feto e até aumentar a sua mortalidade. Muitos dos esforços dos obstetras devem estar na direção de evitar um parto prematuro. E quando nós vamos falar sobre ameaça de trabalho de parto, nós não vamos encontrar esse código internacional de doenças. Não existe ameaça de trabalho de parto. Mas como assim, doutora? Essa senhora está dizendo que vai falar da ameaça de trabalho de parto. Eu estou usando esse termo para você porque ele é o termo popularmente conhecido para uma situação que aí sim tem código internacional de doenças, que é o falso trabalho de parto. Então, obstetra, quando ele examina uma mamãe, que ele diz assim, nossa, você está em ameaça de trabalho de parto. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ou você está tendo contrações, mas o seu colo não está dilatando, ou você tem dilatação, mas não tem contrações. Porque o diagnóstico de trabalho de parto, para que eu faça esse diagnóstico, eu preciso necessariamente ter duas situações. contrações dolorosas e colo que dilata e progride na dilatação no decorrer das horas do tempo passando. Então, vamos lá. Fica comigo aqui. Se você tem um colo dilatado, mas não tem contrações dolorosas, significa que você não está em trabalho de parto. De igual modo, se você tem contrações que até te incomodam, dói um pouquinho, mas quando nós vamos avaliar você não tem nenhuma dilatação, você também não está em trabalho de parto. E é nesse momento que o obstetra chega para você e diz você está em ameaça de trabalho de parto. Doutora, o que se deve fazer quando se está numa ameaça de trabalho de parto? A primeira coisa que nós temos que fazer é tentar entender por que você está entrando nessa ameaça de trabalho de parto. Será que você já teve outros partos prematuros anteriores? Será que o seu colo do útero é um colo encurtado quando você fez a ultrassoma morfológica lá do segundo trimestre, que fez a ultrassoma transvaginal para medir o colo, o seu colo era um colo encurtado? Será que você está em vigência de alguma infecção urinária, de alguma infecção vaginal? Será que você está sob muito estresse? Será que você está fazendo o teu pré-natal corretinho, indo em todas as consultas, seguindo todas as recomendações médicas? Tudo isso que eu falei para vocês são fatores que podem predispor uma mulher a entrar numa situação dessa de falso trabalho de parto. Então, quando eu identifico o porquê que esta mamãe está tentando, o colo dela está modificando ou o seu útero está contraído, quando eu identifico, é importante que eu tome medidas para correção daquilo que não estava legal. E aí que eu quero contar a história para vocês de uma paciente que chegou comigo na primeira consulta, ela começou o pré-natal comigo já um pouquinho mais tardio, ela já estava com 26 semanas, era o primeiro filho dela, uma mamãe de 30 e poucos anos. Ela chegou comigo no consultório um dia dizendo para mim que queria ter parto normal, começou até a falar outras coisas sobre parto domiciliar, tudo mais, eu disse, tá mamãe, vamos conversar, nós temos tempo para falar sobre isso, mas deixou eu te avaliar. Fiz toda a anamnese dela, soube tudo da vida dela, se ela já tinha alguma doença, histórico familiar, se ela praticava atividade física, eu coletei toda a história dela. Pois bem, quando eu fui avaliar essa mamãe, que eu fui examinar, comecei olhando da cabeça, fui chegando no abdômen, escutei o coraçãozinho da bebê, e quando chegou lá embaixo, na hora de eu avaliar o colo dela, porque eu faço o toque nas minhas pacientes, na primeira consulta, para eu saber o que me aguarda, eu faço essa avaliação, dou o assoalho pélvico também da mamãe, quando eu fiz o toque, para nossa surpresa, ela já estava com o colo fino e dilatado, 4 centímetros de dilatação e o colo bem amolecido. Meu Deus, com um bebê prematuro extremo ainda, de 26 semanas, qual seria o nosso prognóstico se aquela bebê nascesse naquele momento? Com certeza seria uma criança com meses e meses de UTI neonatal, com risco de fazer infecções de UTI, de desenvolver cegueira, surdez, paralisia cerebral, alterações de intestino e todas as repercussões negativas que a prematuridade extrema pode trazer para um bebezinho. Então, naquele momento que aquela mamãe não queixava nenhuma contração, nós fomos, fizemos toda uma avaliação de infecção, quais os fatores de risco e naquele momento eu pude dar para aquela mamãe todas as orientações do que nós iríamos fazer. A partir daquele momento, a consulta dela passou a ser uma consulta domiciliar. Eu já não permitia mais nem que ela saísse de casa para vir às consultas, porque eu queria evitar ao máximo que aquele útero contraísse para que a dilatação não aumentasse ainda mais e para que aquela bebê não nascesse prematura. Pois bem, tomamos todas as medidas que eu achei que seriam necessárias para aquele bebê e progressivamente nós fomos avançando na idade gestacional. Com 30 semanas, aquela mamãe já tinha 6 centímetros de dilatação, mas permanecia totalmente sem contrações. Com 36 semanas de gestação, essa mamãe já estava com 8 centímetros de dilatação, mas também ainda não tinha contrações, até que, entrando na 37ª semana, ou seja, entrando no nono mês, a bolsa dela rompeu e então o trabalho de parto iniciou e nós tivemos uma bebezinha que nasceu, ficou super bem, não precisou ir para a UTI nem um dia sequer e mamou exclusivamente no peito da mamãe e isso foi maravilhoso. Veja, querida, que não é o fato daquela mamãe ter uma dilatação que determinou que a gestação tinha que encerrar até ali. Meu Deus, mas às vezes ter essa informação de que eu já tenho alguma dilatação traz tanta preocupação na família que às vezes acaba a vida, não tem mais vida, a mulher fica todo o tempo imaginando, mas será que se eu for ali no mercado o meu bebê vai cair, será que eu vou sentir na hora que o meu bebê estiver vindo e se eu entrar em trabalho de parto e nós super compreendemos todas essas preocupações. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, todos os nossos esforços devem estar em evitar a prematuridade. e é importante você saber de tudo isso porque você pode se posicionar. Quantas vezes eu já vi relato de famílias que chegou na maternidade porque percebeu que a calcinha estava vindo um pouco mais úmida porque quando o colo dilata, esse é um sinal clínico que pode acontecer, a calcinha começar a ficar mais úmida por uma situação histológica de que a região de dentro, as células que compõem a região de dentro do colo do útero, elas são células produtoras de muco. Então, quando uma mulher já tem alguma dilatação e isso é comum no final da gravidez, às vezes a gente tem uma produção um pouco maior de conteúdo vaginal normal e fisiológico. Então, às vezes a mulher está na sua casa, ela percebe que a calcinha dela está vindo um pouco mais úmida, quer saber se a bolsa rompeu, vai para uma urgência, chega lá na urgência ainda no sexto, sétimo mês de gravidez e o profissional que está ali vê que aquela mulher está com colo maduro, fala que ela está em ameaça de trabalho de parto e eu já vi muitos casos de mulheres que passam semanas e até meses internadas por causa de dilatação sem contração. Uma outra coisa que pode acontecer também, que eu já vi acontecer, é de um profissional dizer, não, você está com dilatação, vamos para uma cesariana. Lembra que eu falei? A gente tem que evitar o parto prematuro? Por que que eu vou levar uma mulher para uma cesariana? Por que ela tem dilatação se ela não está contraindo, se esse bebê não vai nascer agora? Por que que eu iria levar? Por isso que é importante, gente, a desinformação, ela é o grande vilão da gestação. E aí eu falei no início do vídeo também que eu ia contar a história para vocês de um casal que eu recebi no consultório. Eles eram papais de segunda viagem, chegaram comigo para fazer o pé natal e eles tinham na história patológica pregressa deles um bebê prematuro do oitavo mês. E ela me falou, me contou a história dela e falou que com 34 semanas o colo dela abriu 4 a 5 centímetros e como ela ficou 2, 3 dias com esse colo dilatado, o médico dela achou melhor fazer a cesariana. Nossa, quando ela me falou isso meu coração quebrou na hora. E eu falei, mas você estava tendo dores? Ela disse, não doutora, não estava tendo nenhuma dor e meu colo dilatou assim sem eu sentir dor nenhuma. E infelizmente, se o que ela me falou trata-se exatamente disso, ela não tinha indicação nenhuma de fazer a cesariana naquele momento. Se mamãe estava bem, bebê estava bem, não havia necessidade alguma de interromper a gestação ainda que ela tivesse um colo dilatado. Você que está me assistindo, você está de posse de uma informação muito valiosa. um dos critérios de nós interrompermos uma gestação antes de completar o nono mês é se existe algum risco para a vida do bebê ficar dentro do útero ou se existe algum risco para a mamãe de ela seguir com a gravidez. Se eu tenho bebê bem, se eu tenho mamãe bem, não há porquê interromper a gravidez. Eu posso esperar. Eu já contei para vocês aqui no vídeo que fala sobre trabalho de parto rápido, eu contei para vocês a situação de uma paciente minha que quando nós tiramos o peçário o colo dela foi para 5 centímetros e demorou duas semanas para esse bebê nascer já com 38 semanas que ela chegou contraiu e somente depois ali que a contração aumentou é que o bebê nasceu. Se o seu medo de estar passando por uma ameaça de trabalho de parto é não reconhecer quando o bebê estiver nascendo, deixa eu lhe contar algo, você vai saber. Primeiro que as contrações começam a ficar dolorosas e segundo é que você começa a sentir a pressão na pelve da cabeça desse bebê saindo. não está tendo contrações dolorosas que está vindo com frequência e também não está tendo essa pressão essa contração já bem forte e a pressão na pelve do bebê saindo então está tudo bem você consegue seguir sua vida e entenda uma coisa na obstetrícia nós sempre iremos levar em consideração o que essa mulher está sentindo coloca a vida dela em risco o bebê permanecer dentro da barriga coloca a vida do bebê em risco se as respostas forem não a gestação deve seguir adiante se um dos dois tem risco então nós começamos a considerar a finalização da gestação você que está me assistindo está de posse de uma informação valiosíssima você pode conversar com a equipe médica que lhe der assistência quais os riscos de manter a gestação com o colo dilatado quais os benefícios de manter a gestação com o colo dilatado e eu te digo o colo estar dilatado sem ali você estar contraindo e o bebê vir a nascer não traz risco para você e se o seu bebê principalmente para você mamãe que está com o bebê ainda prematuro o melhor lugar para o seu bebê ficar se você for uma mamãe de baixo risco é dentro do seu útero deixe seu comentário nesse vídeo se inscreva no canal não deixe de enviar esse vídeo esse conteúdo precioso para as suas amigas que estão na gestante um beijo para você e até a próxima